Os piores inimigos do homem estão em sua própria casa. Essa dura realidade foi vivida por Davi ao longo de sua vida. Saul envolveu seu próprio filho e todos os seus servos em seu plano maligno para matar Davi. Ele não entendia que estava perseguindo o próprio Deus. Mas assim como existem inimigos na vida, também existem pessoas leais que nos livram do mal. Jônatas e Mical amavam Davi e estariam dispostos a arriscar sua própria liberdade para salvá-lo. O plano divino para o ser humano é determinado aos poucos. Pelo menos para Davi, isso era uma grande verdade. Ele havia recebido a unção ainda adolescente. E Deus o estava levantando e firmando aos poucos, em meio às adversidades. Quando todos lhe deram as costas, havia um amigo em quem confiar. Jônatas o amava como a si mesmo. E mesmo sendo o sucessor do rei, ele acreditava na palavra profética. Ele lembrou seu pai da vitória de Israel sobre os filisteus por causa de Davi e o exortou a não pecar sem causa contra alguém inocente. Atendendo ao seu filho, Saúl, por um tempo, parou de perseguir o seu inimigo. Enquanto cuidava das ovelhas de seu pai, não tinha outra preocupação se não zelar pelo rebanho. Na quietude do deserto, aprendeu a escutar o silêncio de Deus. Mas agora, a situação era bem diferente. Sua vida estava em perigo. Às vezes, ao amanhecer, outras à meia-noite, ele tinha que fugir para não morrer. Atravessando noites sem dormir, frio e fome, lembrou-se de sua infância na casa de sua mãe. Levantarei meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará meu pé tropeçar nos escorregadores, nem dormirá aquele que me guarda. Em seu coração, ele entendeu que Deus poderia livrá-lo de todos os seus inimigos. O pecado começa no coração do homem, silenciosamente. Pode permanecer assim por muitos anos. No entanto, mais cedo ou mais tarde, o mal é concebido. Envolvendo também aqueles que mais amamos. A armadilha anteriormente secreta tornou-se aberta. O rei não mais escondia seu ódio por Davi. Talvez matando-o pudesse se livrar do espírito maligno que o atormentava, ele raciocinou. Só que a paz e a felicidade não são alcançadas com soluções humanas. Não era a morte de seu inimigo que faria seu reino perdurar. Nem poderia contradizer os desígnios divinos. Nada disso lhe traria a paz. A paz que Saul queria. A perseguição continuava. Davi chega a Ramá, onde permanecerá seguro ao lado do profeta que não via há vários anos. Talvez nessa época, Samuel tenha entendido o julgamento divino contra Saul. Ele sabia muito bem que o espírito deixou o rei e que outro controlava a sua vontade. Apesar disso, Deus ainda estava no controle da história. Os servos enviados para capturar Davi diante da presença do Altíssimo não fizeram nada, além de se render e profetizar. E Saul também profetizou diante de Samuel quando chegou a eles. Esta seria a última vez que ele veria o velho profeta, que em sua juventude ungira como primeiro rei de Israel. Nossa vida deve estar escondida em Cristo. E mesmo que o inimigo esteja à espreita, não temeremos mal algum. Com essa segurança, vamos sair agora para a luta do dia e lembrar que o plano divino para a criatura é determinado por Deus. Pouco a pouco. Deus, dá-nos paciência. Um abração para você. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe.